Ser ou não ser? Eis a questão. Como você já deve ter percebido, essa frase deve te lembrar, deve te conectar a uma parte teatral, e é justamente sobre elementos teatrais que eu vim falar nesse vídeo, que é a técnica da dramatização ou encenação, como é também conhecida, que é justamente trazer elementos do teatro, de uma encenação, de uma peça, de uma realidade, para dentro de um ambiente de ensino-aprendizagem. E aí, como objetivo, a gente pode ter objetivos mais ligados à inteligência emocional mesmo, de trabalhar empatia, de trabalho em equipe, organização, autogestão, como também querer trazer algum elemento da realidade da nossa turma, daqueles participantes, para dentro do nosso ambiente de sala de aula, para poder facilitar a aprendizagem deles com relação àquela temática. E aí, quando eu utilizo a dramatização, eu tenho seis passos aqui para ajudar na organização, no planejamento dessa técnica para dentro do nosso plano de aula. Então, a primeira coisa é determinar um problema, determinar uma temática, e aí, depois de um momento de mais teórico, conceitual, você joga, às vezes, um desafio, lança um desafio de um problema real para a sua turma, ou traz simplesmente uma temática, que pode ser uma temática que esteja acontecendo na realidade da turma, na realidade da nossa realidade mesmo, como um desafio da vida real, para eles poderem resolver, ou até, como é muito utilizado, por exemplo, numa aula de literatura, onde está se lendo um livro, e aí, como forma de poder sair, tirar do livro aquelas palavras e poder exercitar, a gente pode dramatizar também um pedaço daquele livro, ou de um filme, ou de uma temática mais folclórica. Então, escolhida essa situação, problema, esse cenário, essa temática, o segundo passo seria dividir essa turma em pequenos grupos. E aí, é o momento de pensar, ainda no planejamento da aula, se essa turma é grande, se essa turma é pequena, se você tem um espaço bom para poder fazer essa dramatização, ou se vai precisar ver um outro espaço, se precisa de algum recurso físico, mesa, cadeira, às vezes você tem aí um auditório, e aí, será que precisa reservar esse auditório, ou fazer fora de um espaço de quatro paredes. Então, é pensar em tudo isso, nessa divisão de pequenos grupos, e no que vai ser preciso também, precisa estar no teu plano de aula aí. O terceiro passo seria, então, reservar um momento de estudo e de preparação desses grupos. Esse momento de estudar, de se preparar, vai ser na sua aula, ou vai ser num espaço fora da instituição, num espaço doméstico, enfim, um outro momento. E aí, a gente vai para o quarto passo, que é o momento também do ensaio. Eles precisam de um tempo para ensaiar aquilo que eles prepararam. E aí, também, pensar se esse momento do ensaio vai ser dentro do seu tempo de aula, ou se vai ser dentro de algum outro tempo. E, por último, então, o momento da apresentação. E aí, quando a gente pensa em apresentação, será que essa apresentação vai ser também um momento de avaliação? E aí, preparar um checklist de avaliação, combinar com a sua turma o que vai ser avaliado, pedir também propostas de avaliação, e aí, lembrando que, nesse momento de avaliação, pode-se utilizar as pessoas que estão encenando, mas as pessoas que estão observando também. O que elas aprenderam? O que elas avaliam dessa cena? Então, a técnica da dramatização e da encenação, ela pode ser utilizada como uma estratégia para diversas coisas. No início de uma disciplina, no final de um módulo, de uma oficina, ou durante essa oficina, durante um ensino de uma técnica mesmo, de um procedimento. Às vezes, você quer ensinar uma parte mais técnica, que tem um passo a passo, e aí pode ser dramatizado, para poder ajudar, de fato, essa turma a compreender melhor aquele aprendizado que está sendo proposto, de acordo com o seu objetivo traçado.